Uma semana de palmas aí, para o presidente da equibancada aí, Marcelo Teixeira, aí, Marcelo. Boa noite a todos, a todas. Nos momentos dos títulos, nos momentos quando a gente estava alegre, feliz, eu deixava com que todos que estavam aqui pudessem desfrutar e curtir da melhor maneira possível. Nesse momento, que é um momento difícil que o Santos passa no campeonato, eu fiz questão que vim aqui a São Paulo para conversar com vocês. Primeiro, para parabenizar toda a diretoria da jovem pelos 39 anos de existência. É realmente uma vida voltada de amor e dedicação ao Santos. Cumprimentando a torcida, a gente tem que estender a todos vocês que fazem parte desse mundo que a torcida joga. E eu fiz questão de vim por uma razão. Uma razão muito especial. Eu tenho 44 anos de vida. Eu já acompanhei o Santos em muitos momentos, nesse momento aí, desde o momento que eu nasci. Mas eu sou franco e sincero com vocês. Eu nunca vi uma torcida jovem, uma torcida organizada, uma torcida que acompanha o clube ter o amor e a fidelidade que vocês tiveram com o Santos Futebol Clube. Principalmente nesse momento, num momento tão difícil, num momento tão delicado, nós, da diretoria, sempre conversando com a diretoria da jovem, sempre conversando com vocês. Mas vocês, acima de tudo, mostrando nas arquivancadas, mostrando em todos os lugares que estavam, o amor que vocês têm ao Santos. Então, acima de tudo, é uma obrigação nossa vir aqui a São Paulo, retribuir esse carinho a vocês e dizer a vocês, nós vamos grudar, vamos fazer de tudo até o fim trabalhar. Porque o Santos não vai cair! O lugar do Santos não é onde nós estamos. O lugar do Santos é desde até o ano passado que nós conquistamos os títulos, sempre lutamos pelas melhores vagas das Libertadores e assim que nós vamos continuar. É o meu compromisso que eu sempre tive com vocês. Desde 2000, nós assumimos essa incumbência, essa responsabilidade, porque vocês me colocaram lá. E vocês serão os responsáveis, se quiserem, também de me tirar de lá. Mas eu só saio de lá com a vontade de vocês. Sem ser com a vontade de vocês, eu, de fato, tenho um compromisso moral com vocês da torcida jovem. E enquanto eu estiver lá, nós vamos realmente fazer de tudo para honrar e orgulhar o nome do Santos Futebol Futebol. Comigo está aqui o doutor Norberto, que é o vice-presidente. Está aqui uma saudação especial a ele, nosso companheiro especial das últimas... Está aqui o nosso técnico, que é muito humilde, muito simples, mas muito determinado, e vai, de fato, com o seu trabalho, com a sua comissão, tirar o Santos nessa incômoda classificação, que é o Márcio Fernandes... Representando todos os atletas da atualidade, nós temos dois, já que nós estamos concentrados para o jogo de amanhã, que é o nosso grande capitão, Fábio Costa. E o nosso volante adormirá. E representando todo esse passado, essas bandeiras gloriosas, a gente está aqui com o Turvão. Parabéns a vocês todos, hein? E mais uma vez, reforçando, nós estamos no céu do Jatene também. É importante a gente ter pessoas sérias, honestas, idôneas, e que sejam santos para lutar por nós, aqui em São Paulo, e em todos os campos do Brasil. Parabéns, jovens! Parabéns, que tem um jovem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Então, rapaziada, pra finalizar aí... Vamos virar a torcida jovem do Santos... Vou pegar o presidente Marcelo Teixeira aí... Uma homenagem dos 39 anos... E obrigado pela presença, presidente!